Oi, espero que esteja tudo bem com você. Aqui é o seu amigo das noites com mais esta mensagem. A vida nos traz muitas provas. Provas de que não estamos sozinhos. Provas de que temos muitos. Amores. Provas de que sim, nós conseguiremos. Só que acontece que nós temos esse velho hábito de prestar mais atenção no que é negativo. Hoje Deus me deu mais uma oportunidade de perceber a vida de uma maneira muito diferente. Percebê-lo nos amigos, percebê-lo nas oportunidades, percebê-lo na caridade. Percebê-lo num bom dia. Percebê-lo num sorriso dado ao outro com carinho. Enfim, consegui perceber Deus em vários momentos hoje do meu dia. E até confesso que me trouxe aquela sensação. Ah, naquele momento de tristeza eu deveria ter confiado um pouco mais. Mas sim, preciso olhar adiante e aprender com o passado. Preciso desapegar dele e seguir. Então, meu convite de hoje é pra isso. Aprenda com o seu passado. Mas não more nele. Não fique preso a lembranças ruins. A hábitos ruins. A feridas abertas. Nós precisamos seguir. Nós precisamos confiar em Cristo. Nós precisamos confiar que Deus sim está perto. Talvez nós é que não estejamos percebendo a suavidade de suas palavras. Observe ao seu redor. Pois neste momento, pode ser que tenha alguém precisando de um sorriso seu. Ou até mais, pode ser que alguém tenha te dado atenção. E você, que está tão preso aos seus problemas, não conseguiu perceber. Vamos aproveitar a vida. Vamos aproveitar a cada minuto. Mas aproveitar, amando, sendo amado. E entendendo que o amor é muito complexo. E que ele se mostra de várias, centenas, milhares de formas. E aí, vamos aproveitar esse tempo que nós temos aqui na Terra. Para aprender a amar de verdade. Aqui, é o Léo Santos, do projeto O Despertar Mensagens. Que fica muito feliz. Por estar aqui em contato com você neste momento. Deixo aquele abraço com cheirinho de carinho. E é claro, aquele beijo no seu coração. Fique em paz. Que Deus te abençoe. E aí, vamos lá.